Com dois pavimentos, o Hospital Público Municipal que está sendo construído no Cervezão está tomando forma. Por aqui, boa parte dos revestimentos nos leitos e banheiros já foram instalados. E os pontos para passar a fiação elétrica também já estão sendo colocados. No andar superior, a obra também apresenta alguns avanços como a instalação do piso e agora os trabalhos se concentram nos acabamentos. Segundo a Prefeitura, a obra está quase na metade. Além dos R$ 6,3 milhões para construção, a estimativa é de que mais R$ 2 milhões sejam investidos para a compra de móveis e equipamentos. A previsão é de que o hospital seja entregue em maio de 2024. O complexo deve contar com 60 leitos do SUS, dois centros cirúrgicos, leitos de enfermaria e de UTI. Além de áreas de exames laboratoriais, farmácia e refeitório. E deve atender Rio Claro e cidades da microrregião. A construção contou com investimentos municipais, federais e recursos do Claretiano Centro Universitário.